E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta, professor Idelmar Medeiros, Geografia e Atualidade do Vale Concurso, para mais uma dica para você aí, né? Dica 2 nossa aí, ó. Dica do quê? Dica sobre o concurso da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, PAPEB, né? Professor de Educação Básica de Geografia, né galera? Vamos falar um pouquinho sobre geografia. Dá uma olhadinha aí na nossa primeira aula que foi lançada aí de dica para você, né? A gente tem uma introdução lá que é legal para você ver falando sobre essa questão da prova aí de geografia, tranquilo? Agora, quando a gente está falando sobre, né? Concurso para geografia aí, né? A gente já falou que o conteúdo é muito extenso, né? Então o conteúdo que pode cair é muito extenso, tudo, tudo praticamente geografia geral, né? E geografia do Brasil, tudo, aspectos físicos, aspectos sociais, econômicos, políticos, geopolíticos, sem contar as partes conceituais da geografia, né? Principais pensadores, pensadores da geografia mundial, né? Pensadores da geografia brasileira, né? Isso tudo está presente aí. Então, se você quer passar, você precisa começar a estudar agora, galera. Não dá tempo. Se você ficar esperando sair o edital do concurso, já vai ficar mais apertado para você, ok? Então é importante já começar a estudar para o concurso aí para você conseguir uma daquelas 1.107 vagas prometidas aí para geografia e com possibilidade de aumentar ainda essas vagas, não é? Bom, o que a gente vai falar um pouquinho para você aí nas dicas de hoje, né? A gente vai falar um pouquinho aí de industrialização, ó. Industrialização e urbanização aí, né? Industrialização e urbanização. Toda vez que a gente fala de industrialização, a gente acaba envolvendo urbanização no meio, né? Porque a urbanização, ela tem um vínculo muito próximo, né? Tá? Muitas das vezes, vezes, na maioria das vezes, associadas aí ao processo de industrialização. Não dá para desconectar, né? Essas relações aí. Então, se a gente parar para pensar, esse processo de industrialização aqui, ele começa quando? Ele começa aí lá no século 18, não é isso? 1750 na Inglaterra aí, ó. Na Inglaterra aí. E aí a gente vai ter o quê? A partir desse processo aqui, a gente vai ter aí, primeira revolução industrial. Gente, todas as vezes que eu falar para vocês, ou que vocês ouvirem aí falar de revolução industrial, né? A gente tem pelo menos nas divisões os autores aí. Três divisões, primeira, segunda e terceira revolução industrial, né? Que é a revolução aí técnico-científica informacional. Essa terceira revolução técnico-científica informacional, as provas adoram falar sobre ela, relacioná-las aí a desigualdades sociais, né? Relacioná-las aí a partir da década de 70, né? Citar aí um autor muito forte no Brasil, que a gente tem que discutir sobre isso, que é o maior geógrafo de geografia humana que o Brasil já teve, que é o Milton Santos, né? Já falecido, mas que fez um documentário, escreveu um livro, A Geografia Vista do Lado de Cá, né? Como que o terceiro mundo, chamado aí terceiro mundo, porque na década de 70, a gente estava em plena Guerra Fria, não é isso? Então, como é que esse terceiro mundo via essa globalização? Essa globalização, a tecnologia, a melhoria da qualidade de vida, chegava a todos os pontos ao mesmo tempo, né? Essa globalização, essa revolução industrial aí, né? Científica informacional, né? Aumentava ou diminuía as desigualdades que existem entre o Norte e o Sul, ou mesmo as desigualdades que a gente tem regionais dentro do país. Como que isso funcionava? E isso é assunto específico de prova. Provas de geografia adoram trabalhar sobre isso, principalmente provas que gostam de conceitos e dos autores aí, né? Como aqui pede, né? A gente tem lá pensamento histórico, pensamento geográfico, né? Aí a construção, a produção da geografia brasileira aí, ó. Olha pra você ver específico, né? Vai falar aí, né? Sobre essa ideia aí da geografia regional aí, tão importante, né? Defendida por Labalache lá no final do século XIX, início do século XX, mas também defendida aí, né? Posteriormente pela geografia crítica aí do Milton Santos, tá? Importante isso, galera. Fica ligado nisso. Bom, toda vez que a gente fala de revolução industrial, a gente tá falando do quê? Fonte de energia, fonte de energia, olha isso aí, ó. Fonte de energia, né? A gente tá falando aí de matéria-prima, matéria-prima e a gente tá falando aí do produto, né? A gente tá falando aí do produto. Então, o que que eu posso citar disso aí, né? Primeira revolução industrial, fonte de energia, carvão. Segunda revolução industrial, petróleo. Terceira revolução industrial, novas fontes de energia, não é isso? Primeira revolução industrial, matéria-prima, né? Metalurgia, ferro, né? O ferro. Segunda revolução industrial, o aço, mais fino, mais maleável, né? Mais leve, né? Mais resistente e produto, né? Primeira revolução industrial tem a máquina vapor, né? Imagina, galera, imagina o que que é isso, né? Um barco, antes, a vela ou a rema, navegava a 16 quilômetros por hora com a revolução industrial e o barco a vapor e passa a navegar 57 quilômetros por hora, de 16 para 57. Isso é um salto quântico, né? Imagina o locomotivo. Quando eu passo aqui para a segunda revolução industrial, o que que eu já vou ter aí, né? Eu já vou ter um automóvel. Eu saio do veículo, modo de transporte de produtos coletivo e mudo para um veículo individual, não é isso? Individual, o auge aí dos automóveis, o Ford aí, dentro desse contexto. Então, a gente vai ter aqui, nas revoluções industriais, essa variação. E dentro dessa variação aqui, a gente vai ter nomes importantes, não é? Como assim a gente vai ter nomes importantes? A gente vai ter aqui, ó, o Adam Smith, o Adam Smith aí, ó, que falava sobre o quê? Pai do liberalismo econômico, ó, pai do liberalismo. O que que o Adam Smith pregava aí? Não intervenção do Estado na economia. A economia se autorregula sozinha, né? O que é chamado de mão invisível, esse termo mão invisível só aparece no livro dele, a riqueza das nações, uma vez, mas o pessoal acha muito legal e começa a usar, né? E se torna um símbolo aí da discussão sobre o Adam Smith. Ninguém ia produzir demais porque ia ter mais oferta do que procura e o preço dos produtos iam cair, né? Essa era uma das ideias. E a outra ideia era o quê? A outra ideia era ninguém ia vender caro demais, não ia conseguir vender. Surge aqui também o Frederick Taylor, né? Criando aí o Taylorismo, ó. O Taylor organiza o espaço, né? Introduz o relógio nas fábricas, o cronômetro nas fábricas, né? O Taylor, o que que ele achava, né? Ele é considerado aí o pai da administração científica, ó, administração científica. Ele falava que o homem gostava de vadiar, de perder tempo, né? Então ele faz a divisão do trabalho, define, né? Com que ferramenta cada um vai trabalhar especificamente, né? Faz um estudo de tempos e movimentos. A ideia é diminuir, né? O tanto de movimento que o trabalhador fazia, né? Para cumprir, né? Exercer a mesma tarefa, né? E introduz o relógio, o cronômetro, a ideia de quem produz mais, recebe mais, é aí do Taylor, né? A ideia aí, ó, lá do final do século XIX, início do século XX, só para a gente ter uma ideia disso daí, tranquilo? Depois disso, o que que vai acontecer? A partir do Taylor surge aqui já na segunda revolução, o Ford, com o Fordismo. E aí, o que que a gente tem aqui? Produção em série, produção em série, ó, consumo em massa, consumo em massa, ok? Então, produção em série, consumo em massa, o Ford introduz aí a esteira rolante, né? E percebe que, para produzir mais, aí precisa vender mais, porque ele aumenta o salário dos trabalhadores, né? O Ford aí que é considerado um dos caras mais inteligentes do século XX aí, né? Para a gente ter uma noção. Só que, a teoria do Adam Smith lá dá um problema e a gente chega aí a 1929. Em 1929, o que que a gente tem? A quebra da Bolsa de Nova York, ó, quebra da Bolsa. E aí, dentro do contexto, a quebra da Bolsa de Nova York, o que que vai acontecer aí dentro desse contexto? Dentro desse contexto, surge aqui, né? O Keynesianismo. John Keynes, Keynesianismo, né? E o Keynesianismo pega o quê? Forte intervenção do Estado na economia. Então, eu vou ter aqui, ó, com Keynes aí, ó, forte intervenção, intervenção do Estado na economia, né? O Estado vai intervir e colocar regras. A economia não se autorregula. É necessário o Estado intervir. E, se possível, né? Que o Estado possa ser dono, já que alguém tem que ter lucro. Então, que quem tenha lucro seja o Estado. E aí, surge aqui a ideia, no Keynes, aqui, ó, do Welfare States, né, ó, que é o quê? Estado de bem-estar social. O Estado é aí a mãe e o pai, né, ó. Estado de bem-estar social. O Estado vai aí atender todas as necessidades que você precisa, né, ter aí, né, que a sociedade tenha, tá? Bom, dentro desse contexto aqui do Estado de bem-estar social, isso aí é quando? 1936, 1937. Se eu pegar dentro desse contexto aqui, o que que a gente vai ter aí, né? A gente vai ter dentro desse contexto aí, o processo de industrialização brasileira, ó. Industrialização brasileira. E quem que é que tá aí no governo nesse período? Quem tá no período aí da industrialização brasileira, dentro desse período aí, é o Vargas, né? Então, a gente tem aí o Getúlio Vargas aí, que tá no governo, não é isso? O Getúlio Vargas, que tem uma visão nacionalista, ó, visão nacionalista aí, ok? E o que que o Vargas faz? Né? A gente tem aqui forte investimento estatal, ó, forte investimento estatal aí na economia. E como que o investimento estatal entra na economia? Através do que a gente chama de indústria de base. Mas o que que é uma indústria de base, professor? Indústria de base é aquela indústria que produz para outras indústrias. Ela é a base para outras indústrias. Para a gente entender isso, né? Por exemplo, celulose, né? Ninguém chega em uma empresa que produz celulose e fala, eu vim cá comprar celulose, que eu mesmo vou produzir meu próprio papel higiênico. Ninguém faz isso. Eu vim cá comprar aço, porque eu mesmo vou produzir a minha geladeira, o meu automóvel, né? Então, produz para outra empresa. É um produto que não tá feito para o consumidor final. É a base para outra empresa. Então, o que que o Vargas faz aqui, galera? O Vargas aqui, ele vai fazer aqui, ó, é 1941. O que que vai ser criado aí? CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, ó, Companhia Siderúrgica Nacional. Onde isso é instalado? Lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Lembra? Segunda Revolução Industrial, hein? Então, a gente tá aqui na Segunda Revolução Industrial, e o Brasil é participo dessa revolução como o quê? Como um país de industrialização, industrialização tardia, né? Esses países que são aí de industrialização tardia, gente, são países que são dependentes de capital e são dependentes da tecnologia, né? Dos países de industrialização clássica, que esses países são os primeiros a se industrializar aí, né? Então, esses aí agora são dependentes da tecnologia e do capital desses outros países. Importante a gente entender isso. Aí, olha a visão do Vargas, né? Que era também, né, fascista, né? O Brasil tinha uma possibilidade grande de entrar na Segunda Guerra Mundial aí do lado da Itália, né? Porque, inclusive, a nossa legislação trabalhista é uma cópia da legislação trabalhista italiana, né? Então, o Vargas era fã do Mussolini, tá? E aí, o que que acontece? O Vargas olha isso aqui e fala, agora que eu tenho siderúrgica, eu preciso criar, né, fornecer matéria-prima para essa minha siderúrgica. E aí, o que que o Vargas faz? Lá em 1942, ele cria a Vale do Rio Doce, ó. Vale do Rio Doce aí, em Itabira, né, para fornecer minério de ferro, né? Para fornecer minério de ferro, ok? E vai criando outras siderúrgicas, né? 1944, cria a Companhia Aço Especial Itabira, né? Conhecida aí como a Sesita, no município de Timóteo, em Minas Gerais, né? Até que no segundo mandato dele, em 1953, o que que ele faz? Cria Petrobras. E aí, ele cria Petrobras, e aí, gente, segundo a Revolução Industrial, o que que era a matéria-prima? Aço, então, lá, CSN. O que que era a fonte de energia? Petróleo. Cria aí a Petrobras, e mostrando a visão nacionalista dele, ele faz aí, ó, né, um slogan, o petróleo é nosso, ó. O petróleo é nosso. Deixando claro, né, que o Brasil praticamente comprava petróleo de fora, aí, até a década de 70. Explorava pouco petróleo em território brasileiro, né? E aí, o que mais que a gente tinha? A gente tinha, era mais, refinarias, a gente tinha refinarias espalhadas por todo o país, principalmente na região sudeste, região litorânea, aí, porque o petróleo chegava de fora, né? Então, litoral, porque o petróleo chegava de fora, para o sudeste, porque era próximo das áreas de maior consumo que a gente tinha, tá? Então, é importante a gente entender esse contexto que a gente tinha aí, né? Então, a gente tem um contexto aí muito importante do Vargas, e isso aí está associado ao quê? Vamos lembrar aí, né, que a Primeira Guerra Mundial começa em 1939 e termina em 1945, né? Então, o Brasil está dentro desse contexto aí de Segunda Guerra Mundial e aí ele atende bem os critérios keynesianistas que a gente tinha aí de grande investimento do Estado, né? Tinha capital privado, né? Tinha capital privado nacional aí sendo investido. Mas esse capital privado nacional, né, galera? O que que tinha dele? Produtos, bens de consumos não duráveis. Não era muito dinheiro. Esse dinheiro vem aí, né, dos grandes cafeicultores, da oligarquia, né? Exatamente, São Paulo, né? Com o café em São Paulo, tinha os grandes oligarcas que tinham dinheiro, tinha mão de obra disponível, né, dos italianos que agora não tinham mais emprego no campo, né? E tinha infraestrutura ferroviária criada. Essas três coisas, infraestrutura ferroviária, mão de obra excedente e capital da oligarquia, favorece a concentração industrial em São Paulo, né, na região sudeste. Então a gente tem aqui uma grande concentração industrial em São Paulo e na região sudeste aí. Logo depois, a gente vai ter o quê aí? Logo depois, a gente vai ter o governo aí, ó, do JK, 1956 a 1900, aí, ó, e 62, 61, né? 1961, aí, ó, né? Então o governo do JK. E aí o governo do JK ficou conhecido por vários eslogans, né? Principalmente 50 anos em 5, né? Ele promete aí fazer o Brasil crescer, evoluir em 5 anos, o que não cresceu nos últimos 50. E pra isso ele cria aí um plano de metas. E esse plano de metas aí, ó, é metas associadas à infraestrutura. Então a gente vai ter aqui um governo chamado de desenvolvimentista, ó, desenvolvimentista. E o que que o JK faz aí de importante dentro desse processo de industrialização, tá? Importante a gente saber o que que o JK faz. E aí o JK abre a economia, abre a economia para o capital internacional, ó, para o capital internacional. E quem vai atender aí? E quem vai atender isso aí, esse pedido aí do JK? Quem vai atender aí é a indústria automotiva. Ó, a indústria automotiva com destaque aí inicialmente para o Ford, né? Com destaque inicialmente para o Ford. Então a gente pode falar aqui que dentro desse contexto aqui que a gente está aqui do JK, né? A gente vai ter a indústria automotiva. Essa indústria automotiva para vir para o Brasil, ela exigiu algumas coisas, né? Como o quê? Né? Como construção de estradas e achatamento, redução do salário do trabalhador, ok? Então a gente vai ter aqui, ó, grandes obras de infraestrutura, grandes obras de infraestrutura e essas grandes obras de infraestrutura aí, né? O país começa a se urbanizar tá? O país começa a se urbanizar. A gente está falando aqui principalmente de estradas, ó, estradas, pontes, hidrelétricas, ó, hidrelétricas. E o que mais que a gente vai ter aí? A gente ainda vai ter aqui Brasília, né? A ideia de Brasília, deixa eu falar uma coisa pra vocês, né? A ideia de Brasília já estava na Constituição Federal e quando o JK falou, foi candidato, ele prometeu que ia cumprir a Constituição e construir uma nova capital, que então era no Rio de Janeiro, né? Então ele constrói a nova capital no Centro-Oeste, lugar que já estava destinado anteriormente, já tinha, né, o projeto falando de onde seria, né, construída, não projeto de construção, mas onde seria construída, tá? E assim que ele ganha, ele começa esse grande projeto aí, começa a construir Brasília e em abril, 21 de abril, ó, 21 de abril, o que que é dia 21 de abril? Tira a dentes, né? E aí no dia 21 de abril de 1960, ele inaugura aí, tá? Ele inaugura aí Brasília, né? Criando aí uma nova capital interligando o país todo, beleza? E aí galera, olha só, vamos continuar aqui pra gente poder entender, né, esse resuminho nosso, né? A gente tá aqui num resuminho, né? Então vamos continuar compreendendo isso daqui. Depois disso daí, um governo importante que a gente tem é de 1964 a 1985, o que que a gente vai ter aí? governos militares, né? Entre os governos militares, deixa eu explicar uma coisa pra vocês aqui, né? Entre os governos militares também era um governo desenvolvimentista, desenvolvimentista, né? Grandes obras e essas grandes obras aí, grandes obras, né? Essas grandes obras eram chamadas de elefante branco, elefante branco, por quê? Né? Eram obras que gastavam dinheiro demais, era dinheiro internacional. Se o JK, pra fazer tudo que ele fez ali, ele pegou a dívida externa brasileira e multiplicou essa dívida externa brasileira em mais de dez vezes, olha isso, hein? Multiplicou a dívida externa brasileira em mais de dez vezes, os militares multiplicaram muito mais essa dívida externa. E aí fizeram grandes obras como a Ponte Rio-Niterói, ó, Ponte Rio-Niterói, Niterói, né? Como, já no final do governo aí, Tucuruí, usina hidrelétrica de Itaipu, usina hidrelétrica de Tucuruí, usina hidrelétrica de Itaipu, já no finalzinho aí, né? Zona Franca de Manaus, Zona Franca de Manaus, 1964. 1964, por quê? Uma das ideias que os militares tinham era interiorizar. O que que os militares acreditavam? A melhor forma de proteger o país é interiorizando, dividindo a população por todo o país. Ninguém protege o melhor país do que o próprio brasileiro, né? Mas juntamente com isso aí veio o AI-5, Ato Institucional 5, né? Não é pra gente brincar com isso aí, né? Eu falo sempre, não interessa, a ditadura brasileira na América Latina é uma das ditaduras que menos matou e menos torturou, mas se tivesse torturado um já era o suficiente, não é a quantidade de pessoas, é o ato em si daquilo que foi feito pelo Estado que deveria garantir a segurança da população, bem-estar e segurança da população. Então a gente vai ter o Ato Institucional 5, aí, né? Esse Ato Institucional 5 foi terrível, não é isso? Foi terrível por quê? Repressão do Estado, ó. Repressão do Estado. Ok? E aí, dentro desse contexto, quando chega aí no final da década de 1960, olha isso, o Brasil, o Brasil já é um país urbano e industrial. Maior parte da população do país, né? Mora já nas cidades, mais de 50% da população do país mora nas cidades. Apesar disso tudo aí que a gente está falando, a gente pode afirmar que a gente aqui ainda mantém a concentração econômica e populacional no Sudeste. E mais do que isso, né? Mais do que manter isso daí, a gente vai ter aqui grandes migrações, grandes migrações, né? Principalmente quem está migrando aí, nesse período aí. Principalmente quem está migrando nesse período aí são os nordestinos. E para onde, professor? Esses nordestinos aí estão migrando. Então, esses nordestinos estão migrando, né? Para a região norte. Por que para a região norte? Porque na região norte a gente vai ter a Zona Franca de Manaus e na região norte a gente vai ter projetos de colonização. Projetos de colonização. E esse projeto de colonizações aí, ó, a gente pode chamar aí de frentes pioneiras, né? Uma das coisas que ajudou muito a fazer essas frentes pioneiras aí ou esses projetos de colonização aí foi o quê? Uma das coisas que ajudou muito isso aí a acontecer foi o chamado aí, ó, a BR-230 que a gente conhece como Transamazônica, né, ó. Foi criada aí no período militar aí essa Transamazônica. E essa Transamazônica aí criada no período militar tinha um slogan, né? Os nordestinos estavam passando por um processo intenso de seca, né? E tinha muita terra na região norte, acreditava-se que se você tinha uma floresta tão bonita, tão exuberante, tudo que você plantasse lá daria, então o slogan do governo era, né, homens sem terras para terras sem homens, né? Pelo menos em slogan, né, os militares eram muito bons. Aí a gente tem o quê aqui também? A gente tem aqui, ó, pro sudeste, né, pra indústria aí do sudeste, ó, industrialização aí do sudeste, ó, industrialização do sudeste, muito importante isso daí também, né? Os militares também, eles vão fazer aqui, ó, as chamadas novas fronteiras agrícolas, né, ó, novas fronteiras agrícolas. Essas novas fronteiras agrícolas aí, pra gente acabar esse resuminho nosso, galera, essas novas fronteiras agrícolas aí, são principalmente no centro-oeste aí, ó, ok? Então vai ocorrer principalmente no centro-oeste, atraindo aí os sulistas, né? O que que possibilitou essas novas fronteiras agrícolas aí? O que possibilitou essas novas fronteiras agrícolas aqui é a chamada Revolução Verde, Revolução Verde aí na agricultura, tá? os Estados Unidos compartilha tecnologia aí, né, tecnologia mecânica, tecnologia associada a agrotóxicos, fertilizantes, e faz crescer muito a produção agrícola no Brasil. E aí a gente passa a ser aí um país urbano, apesar de ser um país urbano, com grande concentração da população e da economia na região sudeste, ok? Pós-fim do governo militar aí, já na década de 80 aí, a gente começa a ter uma descentralização industrial, descentralização industrial forte, né, que vai gerar também um processo que a gente chama de desmetropolização. Hoje, as grandes metrópoles do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, BH, são as metrópoles das cidades que menos crescem. Quem domina o Brasil hoje, galera? Quem domina o Brasil hoje, as cidades que mais crescem no Brasil, são as cidades chamadas de cidades médias, né? As cidades com mais de 200 mil habitantes, mas isso é um assunto para outra dica e outra aula nossa aí, beleza? Então ativa o sininho aí, segue a gente, né? Deixe o seu comentário aí, segue aqui no Instagram, arroba prof. Idemar Medeiros, a gente pode trocar ideias, para fazer perguntas, sugestões, o que vocês gostariam de outras aulas aqui para ajudar vocês. Fala comigo aí, o que vocês querem de outras aulas para ajudar vocês aí no concurso que eu vou ajudar vocês a organizar mais aulas aí para vocês. Ok, galera? Tamo junto aí, um abraço, se você gostou da aula, dá um joinha para a gente aí, Incentiva a gente aí e vai lá no Vale, no site nosso aí, para você conhecer os nossos cursos, as nossas aulas, né? Estão top e bem detalhadas para vocês, ok? Isso aqui, né? Foi só um deguste aí, né? Rapidinho aí, mas com um monte de informações para vocês. Tranquilo, galera? Tamo junto, um abraço, até a próxima aula aí, galera! Tchau!